Caramba, Stary, você conseguiu virar esse trator, ficou muito massa, cara. Aô, mano, bem diferenciado esse trator aqui, curti muito também. O Renanzinho, pelo jeito, tá no jeito, né, Renan? Com certeza, meu mano, já vou fazer a cabeceira ali e já vou deixar retinho, daquele jeito, hein. Mas uma pergunta, como é que funciona? Qual que é a tecla que você tem que pressionar pra ele virar assim, Stary? É Shift B, mano. Se você apertar Shift B, ele vira a cabine, ó. Esse aqui seria o jeito tradicional dele, né, que ele fica pra frente. Assim o normal, né? Quando você engata os implementos no três pontos e quiser virar, tipo, mexer com a lâmina, ele fica bem mais da hora, tá ligado? Fica da hora, cara. Antes eu vi você vindo com ele de ré, mano. Já pensou se a cabine dele fosse aqui atrás e você enxergava pra frente, que louco que ia ser? Ao contrário? É, ele é bem da hora, velho. Bonitão. Tem uns trocadores da volta que tem um esquema parecido, vocês viram? Eu acho que tem. Tem, tem um da volta que faz isso. É, só que o da volta ele não vira a cabine, você só consegue virar o banco, né? Aí tem, tipo, aí tem outro volante atrás. Não é a série T e a S, se eu não me engano? Eu acho que é a maior de todos lá. Não é S, não lembro qual deles. Eu sei que um deles pega e vira, faz esses esquemas aí. Ah, eu também não lembro agora não. Rapaziada, então eu vou fazer o seguinte, então. Vou começar a abrir aqui. Deixa eu só alinhar aqui. Vou alinhar os cantos do campo, tá? Ah, né, você tem que juntar hoje, né? Aham. Vou fazer o alinhamento deles aqui, bonitinho. Tá. Tá, coloquei o implemento aqui de volta, rapaziada. Já veio buscar a grade? Corta trabalhar, né? Vamos lá. É isso aí, mano. Hoje a gente vai fazer o quê? Expandir o campo, é isso? Ativamente? Jatamente. Juntar, na real, né? É uma expansão, é juntar, é juntar. Que querendo ou não, a gente já começou a expansão quando a gente começou a cortar aquelas madeiras lá pela primeira vez na semana passada, hein? Sim, mano, pode falar. Mas vamos juntar os campos aí, né? Que a gente adquiriu. Vou fazer com cuidado. 16, 17. Vai passar meio na lateral aí, rapaziada. E depois a gente meio que vai arando. Ao contrário. Mano, esses campos aqui vão ficar gigantescos, cara. Olha aqui, olha aqui, ó, ó. Ó a perfeição do menino. Pode vir, mano. A grade quase vai passar por inteira aí, mano. Quer vir aqui do lado pra pegar o resto? Pode vir aqui, ó. Deixa o Renan aí. Deixa o Renan aí. Que aí eu já vou reculando o GPS pra gente trabalhar na lateral aqui, ó. Tá, tá. Beleza, tranquilo. Ah, mas tem aquela parte de lado lá, ó. Vai ficar da hora, Renan. Caramba, rapaz. Ficou retinho, mano. Aham. Nossa, eu enrosquei uns galhos aqui no meu, cara. Deixa eu pegar ela então, galera. Tem essa parte aqui também, só que a gente esqueceu essa árvore aqui, pessoal. Tem um toco me atrapalhando aqui que não quer deixar o meu trator andar. Eu vou virar ela na força da mente. Ó, mas isso aqui não corta. O que? O que? O que não corta, Fabinho? Deixa eu tentar agora. Nossa, era um que tava bugado voando que me trancou. Caraca. É, eu vi que tinha uns tocos aí quando eu tava passando aí pra cortar, mano. Era o que tava voando que me atrapalhou, cara. Você acredita? Ah, tinha uns tocos aí. Eu acho que foi um faninho, porque todas as coisas que eu... que eu cortei... É, ele tinha esquecido alguns. Eu tirei. Não, mas não é que ele tava no chão. Ele tava voando. Ah, voando? Mas tinha uns que realmente tava o toco aí. Não, mas foi tirado. Foi tirado os que ficaram pra trás. Galera, já vou passar aqui reto, ó. Cortando essa parte. Tô passando aqui. Tomara que dê tudo a grade aqui. Eu acho que vai dar. Vai sobrar só um pouquinho nas beiradinhas, faninho. Eu tô indo certo. Eu acho que vai dar pra emendar ali certo, né? Acho que vai. Esperamos, né? Vai, vai. Aí, ó. Nossa, vai ficar um campo muito grande, mano. Nossa, vai ficar muito da hora, você é louco, mano. Nossa senhora. Agora sim nós vamos ter que ter maquinário bruto pra essa fazenda, rapaz. Tá, já emendei essa parte. Na verdade, a gente já tem, né? Então. É, tamo subindo os maquinários. Aí, ó. Botei no final ali, tá, Stelic? Aham. Positivo. Mais um pouco. Levanta a grade. Cara, deu umas bicudas na árvore ali com o trator. Levou junto. E se passa reto aqui agora, já dá, ó. Ai, calma aí. Beleza. Eu achei que ele ia continuar dando aí. Parou. Não, mas não tinha como dar real. Foi aí que tava vindo ali ainda. Tá. Na verdade, eu já poderia configurar até o GPS, né, galera? Pra ir retão assim, ó. Dá. Deixar retinho aqui. Eu acho que é 90, né? Acho que é. É 90. 90. Deixa eu sair daqui, fainho. Pode ir. Eu vou voltar pra trás agora. Qual que é o nome dessa grade, rapaziada, que eu posso colocar? Bota Baldan. Qual é o BD? Baldan. BD de Baldan. Baldan rima com o J. Vou colocar o nome mais interessante aqui. Beleza. O nome interessante dele é uma beleza, quer ver? Eu vou lá ver depois. Ele sempre fala, vou pôr um nome interessante aqui. Baldan. Beleza. Eu tô um galho aqui, hein? Um galho aí? Tem, ó. Acho que eu tô arrastando um também. Não tô, não tô, não tô, não. É safe, por enquanto. Eita, baixa grade. Ficou um pedacinho lá na frente, lá. Eu vou lá pegar. É, galera. Pra quem ficar falando, só trabalha em um campo, não sei o que lá mais. Não compra mais nada aí, rapaziada. Expandimos o campo e pensa num belo de um campo, que ficou ser louco, mano. Ficou nice. Cara, eu tô louco pra meter o plantinho nisso aqui e colher depois, mano. Pra ver como é que vai ser. Vou fazer um corte reto ali também na frente, galera, ó. Oh, rapaz, que milagre que não deu aquele bug. Olha. Qual bug? De ficar uma linhazinha sempre aqui na grade. Olha. Vocês lembram? A gente tem que vender também aquele restante da árvore ali, ó. Aquelas árvores? Ah, lá na frente do caminhão lá, né? Sim. Isso. Vou pegar essa aqui. Renan. Ah. Não foi só nós que ralou com esse caminhão? Uma vez você falou que o Fabinho tinha que ralar com esse caminhão também? Sim. E ele não fez. Eu ralei, Rafael. Eu ralei. Então quem você acha que tem que levar esse caminhão e agora? E a última venda? Quem se lascou do asfalto preso nos carros lá? Quem que tava lá? Olha a alma. Não vale, não vale. Cuidado, cuidado. Agora a parte aqui não pode, tá, rapaziada? Tem que desligar o... É, desliga aí. Lembrado. Vou pegar mais pra cá, galera. Eu não fico enroscando no Fabinho. Tá, beleza. Aqui tá tudo completo, mano. Cadê? Até o fiozinho que eu não devia ali. Pra frente. Aqui tá 100%, mano. Baixar. E vai que vai, né? Olha, eu acho que esse trator tem como... Esse trator tem como por três pontos na frente, velho? Olha a maldita falha que eu falei que fica. Cara, deixa eu ver o GPSzão aqui agora, galera. É no page up que tira essa falha ou no page down? Cara, eu acho que é alt page up que vai pra direita. Não sei. Alt. Mostrar linhas pra gente ver. Tem que colocar mostrar linha, né? Pra vocês saberem onde você tá indo. Poxa, pra mim não tá indo, não. Tá indo tomar uma jeito. É isso aqui, galera? Adicional, design. Não. Impressão da roda. Pra mim não funciona esse negócio de alt, não. É, dá pra colocar três pontos na frente, cara. Dá pra fazer um esquema muito louco, mano. Pra que pra mim esse alt nunca funciona, rapaz? Mano, você tem que mostrar a linha. E você não tem que apertar uma vez, tipo, alt, o page up. Você tem que segurar ele que a linha vai se mover pro lado, tá ligado? Então, negócio louco. Não é que não funciona. Eu sei que não sabe mexer, louco. Não, eu com o GPS é um caso perdido, velho. Tá, eu vou dar uma editadinha aqui. Vou colocar a largura 7.30. Eu sei que não vai ficar nada de falha. Vê. 7.25 metros. Aí eu clico aqui na grade Buldan. Buldan. E edito, pronto. Aí vai ficar bugado aqui pra mim agora. Eu tô utilizando ela aqui. Pra mim deu uma pequena bugadinha aqui agora também, mas depois ele... Ele se vira. Tá, e eu tô abrindo novo um meio aqui, mano. Não vai bugar, né? Você não colocou pra, tipo, pra pegar ela de novo, né? No caso, você teria que ativá-la de novo. Com os dois cliques lá. Ah, tá. Então tá tranquilo. Pra você tá suave. Eu não peguei, não. Agora o Fabinho, se quiser consertar a grade, clica ela de novo. Desativa o GPS, vai lá, clica o 2x lá. Já vou lá. Só virar o trator. Vou tirar a linha. É verdade, tem que tirar a linha. Tava esquecendo. Vamos embora. E o trator tá dando conta, hein, rapaz. Tá plantando de boinha aqui a grade. Plantando, beleza. Tá gradiando. Plantando da grade? Cara, rapaz, 2 em 1. Não te avistei isso ainda, não. É, não é que é isso, né, pai? É verdade. O trator aqui queria ser aqui. Axle Flow. Aí, ó. Será que se eu pegar ali vai dar ruim, mano? Ativou o outro, Fabinho? Te vei, te vei. Vamos ver agora se vai tá suave. Foim, foim. Style, style. Cara, eu tô pensando um negócio muito doido aqui, Style. Ah. Tô querendo pegar e cortar esses coqueiros aqui da beirada também. Isso daí também? Tô. Olha o que eu tô tendo que fazer aqui, véi. Ah, mete ficha? Corta aí. Tô vontade de cortar tudo. Metei o pau desse negócio aqui. Olha a rebeldia, Fabinho. Tá ou não? O menino tá nervoso, Style. Nervouser? Tá nervoso o menino hoje. Não, 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 não. É, é pra atrapalhar isso aqui só. Eu também tinha perdi a ponte quantas vezes eu bati naquilo ali, véi. Principalmente quando eu tava plantando com aquelas pandeiras gigantes. Então? É, é difícil, né? É bonito, galera. É bonito, tá ligado? Mas atrapalha, viu? Pra caramba, velho. Atrapalha um tanto bom. Mas é, a life. A máquina era o quanto maior, é, mas é difícil. Mano, toda vez eu tô com a chuspir de ligado, mano. Eu vou picar bala nisso aqui. Eu cortei o coqueiro e ele não quer sair daqui, Style. O coqueiro não quer sair, não? Não, não quer não, véi. Pô, louco. Ele se recusa. Agora saiu. É que, lembra que eu falei pra vocês, rapaziada? Nunca corta, tipo, retinho, assim, tá ligado? Às vezes, bugo. Tem que cortar de lateral. Com o motosserra um pouquinho inclinado. Aham. Ele nunca para. Já destoquei também. Toquei. Tô curioso, hein, galera. Pra saber de que jeito que vai ser a nossa primeira colheita nesse campo aqui, mano. Colheuta. Colheuta. Aí, ó. Tá, ele caiu no meio do campo? Mas ainda nada. Pelo menos não vai me encher o saco mais, tá ligado? O que vai dar um jeito nele? Põe dar um jeito. E eu tô fora da linha, mano. Tô fora da linha ali. Ô, Fabinho, ó. Oi. Vem pro Obama, hein. Deve ter que ligar pra pegar a liberação. Vem conversar com o Renan. Ô, Renan, que coisa feia, cara. Onde é, pô? Isso atrapalha, não, 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 não. Nunca ajuda no serviço, atrapalha, não tem como. Que coisa feia, cara. Como assim isso atrapalha, homem? Não quero, ali, uai. Ah, verdade, verdade. Achei que era o Obama. Falou, o Obama não tá nem aqui, uai. Eu ia falar, uai, cara não tem nem culpa, rapaz. Cara não tem nem culpa. Nossa, tem um pedaço de toco no meio da lavoura, cara. Sério? Rebrou um pedaço da grade com ele. No meio da lavoura? Tá ali, tá ali. Ó, eu acho que foi um começo do serviço legal. Onde eu acho que deu pra rapaziada meio que ter uma noção do que a gente tá fazendo, né, galera. Inclusive, tá gostando muito desse trator aqui de ará. E eu acho que a gente continua depois, né, Renan? Continuamos. Exatamente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou picar bala naquele coqueiro lá que não queria cair, mas depois ele caiu. Mas de resto, tá tudo certo, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixa o like pra nós, que é muito importante. Eu sempre falo aí no final do vídeo, mas tem que lembrar, rapaziada. Porque eles não deixam o like, né, então a gente tem que falar. Tem que lembrar. Então, deixa o comentário também o que você tá achando da série. Dicas e sugestões que estão sendo bem-vindas também. É nóis. Falou, fui com Deus. Fui! Valeu, pesada. Solta o like. Até o próximo vídeo. Quem falou no canal, se inscreva. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Falou e fui! Fui!